O que é esse daí? Ela tá mais um baile. Xuxa! Xuxa, olha só. Foi, ela já tinha bolado esse visual com o estilista desde o ano passado. Eles quiseram uma inspiração anos 80. Por isso que ela usou bota de cano longo, igual ela usava no Planeta Xuxa. No show da Xuxa, no Planeta Xuxa, aquela coisa toda. E tudo muito colorido. O destaque maior, o que mais chamou a atenção, mais do que a roupa e tudo, cabelo cor-de-rosa. Porque também era uma onda naquela época. E ela, New Wave, aquela coisa toda. Olha, o Júlio também tá lindo, né? Cabelo cor-de-rosa? Olha lá! Cadê? Cadê? Tá na cabeça dela. Jura? Juro, usava muito. Aliás, usa até hoje, né? Tem uma da Xuxa de corpo inteiro também, que eu acho que dá pra ver só ela assim. Não, não é essa. É uma que ela tá sozinha. Aí estão os dois. E a bota é pra cima do joelho, hein? O que foi? A bota dela é pra cima do joelho. Olha essa, né? Sim, a bota... Olha lá! Então, anos 80, é bota do show da Xuxa. Só que ela usava mais branca do que preta, lembra? A moda naquela época era mais... Mais branca. Bota branca, realmente. E aí mostrando que tá tudo em forma, né? Cavadíssima a roupa e ela tá podendo. E o cabelo cor-de-rosa. Tá com tudo em cima. Tá com tudo em cima mesmo. Sônia, você vai sair com bloco. Bloco. Tá tudo aqui. Mais buchicho pra ir encerrando? Tem buchicho, Sônia Abrão? Fala. Pranto e ranger de dentes. Credo! Nos bastidores do programa da Xuxa ao The Four. Por quê? Tava tudo pronto, tudo armado pra gravar. A Xuxa, você lembra que apareceu há pouco aqui de cabelo rosa. Verdade. Na madrugada, eu acho que não deu tempo dela tirar tudo, o negócio da cabeça. Apareceu com o cabelo meio rosa. É, ela apareceu meio rosa. A Record falou que não podia gravar nem fazer fotos do The Four. Mas eu tenho um informante lá na Record, o Silveirinha. E o Silveirinha tirou a foto. Da Xuxa. Silveirinha. Silveirinha. Tá bom. Ele esteve lá, tirou uma foto da Xuxa. Aí, ó. Esse é o novo The Four. Ela tá apostando no rosa. De bota. Você viu que ela continua rosa. Ele apostando no rosa. É. E aí a Xuxa gravou. Parece com o cabelo rosa. Parece que desbotou, né? Foi só pro... Pro baile. Pra festa da Vogue mesmo, pro baile. Acho que só tinha uns fiapinhos rosas, sim. O pessoal percebeu lá durante as gravações. E o que acontece? O programa Sônia Abrão atrasou muito. Tá sendo gravado onde? No Rio ainda. No Rio de Janeiro. Aquela produtora. Tá. Nos estúdios. Aí, o que que aconteceu? O pessoal tava lá esperando pro programa começar. Soltavam as luzes. O pessoal via a movimentação. É dessa semana. Dessa semana. Só vai ao ar dia 8 de março. E o pessoal ficou desesperado. Porque, poxa vida, mas o que que acontece? Que a Xuxa não começa, os artistas não... Os participantes não entram. E aí começou todo mundo a ficar preocupado. As caravanas. Sabe o que fizeram? Não. Colocaram a filha dela no auditório pra causar um tumulto. E o pessoal esquecer do atraso. E a filha dela ficou sapateando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas depois o que aconteceu? A Xuxa foi até o centro do palco, agradeceu a presença de todo mundo e pediu desculpas pelo atraso. Acontece, né? O programa tá voltando agora. Agora, nova temporada. Mas essa daí já é a gravação que você vai ver dia 8 de março no The Four, que volta agora na Record TV. Esse já é o visual da Xuxa, já é o figurino. Da estreia, realmente, nada de cabelo cor-de-rosa. Tá loiríssima de novo, mas o rosa tá na roupa. Tá na roupa. Legal. Ela gostou de ser. Eu gosto de pink. Chamaram a Xuxa de pantera cor-de-rosa. Ela ganhou vários apelidos lá. Que legal, mas tá bonito. Que cenário lindo, né, The Four, realmente. Não vou contar quem ganhou, quem não ganhou, porque esse pessoal ainda não conhece, né? Mas eu conto depois. Ah, mas já, para. Não pode.